Hoje, fazemos um ato no conjunto das ações dessa semana. Como todos e todas sabem, iniciamos na segunda-feira falando com parlamentares da bancada federal, depois eu falo um tanto mais sobre isso. Terça-feira foi um dia lindo, em que os nossos estudantes, sobretudo, foram às ruas, às praças, aos terminais de ônibus, dentro dos ônibus, para mostrar o tipo da balbúrdia que se faz aqui dentro da universidade. Dentro dos projetos de extensão, de pesquisa, os grupos PET fizeram a sua parte mostrando para a população do que é feita a matéria da Universidade Pública Brasileira e como nós temos um sentido para a sociedade brasileira, de um modo geral. Quarta-feira houve um grande ato. Quinta-feira houve manifestações lindas dos nossos grupos culturais, dos grupos culturais do De Artes, no prédio histórico, em outros lugares. Lastimavelmente, o clima não ajudou, não pudemos estar na praça, mas fizemos esses registros lindos de que a universidade não é só ciência e tecnologia, ela também é cultura e arte. Para mostrar... Para dar aquele efeito, gente, que talvez muitos de vocês já tenham tido, de quando vem o nosso téssera, corpo de dança, quando vem o nosso coro, quando vem a nossa orquestra, digam assim, meu Deus, que coisa linda, eu não sabia que a universidade fazia isso também. É isso que nós também quisemos demonstrar para a sociedade. E hoje fazemos esse ato organizado junto com o conjunto dos diretores de setor, junto com o conjunto das entidades, a PUF-PR, o CIN de Teste, o DCE, com outros coletivos estudantis, grupos de ex-estudantes, grupos de pós-graduandos, que começaram a se organizar de uma maneira bonita também, nesse momento, para dizer para a sociedade como é trágico, como é trágico que ocorram esses cortes para as universidades públicas, mas para o futuro do Brasil também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto